É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei em acreditar nesse maldito falso amor E com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora a vida me dá pra não dizer que você negou Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte DJ Guilherme Herve Garota, bate a bunda forte DJ Guilherme Herve Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte DJ Guilherme Herve Ô moça, coloca bem devagarinho DJ Guilherme Herve Ô moça, coloca bem devagarinho E com belas palavras me encantou E com belas palavras me encantou E com belas palavras me encantou CD do que vou te cuidar É que você negou DJ Guilherme Herve DJ Guilherme Herve Tchau! Tchau, tchau. Tchau.